Toda vez que eu viajava E depois vinha me pedindo Tome, venha, se eu fosse Que pra eu ficar ouvindo Quando a moeda passava E a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado é Deus Que Deus vale acompanhando Pra que ele ser tão afora Eu perguntei do canto Nos caminhos dessa vida Muito espirma eu encontrei Mas nunca vou mais curto Do que isso que eu passei Na minha viajante volta Qualquer coisa eu susmei Vendo a tradeira fechada No caminho é uma besteira Abrei do meu cavalo E no ranchinho ver a chão Vivo uma mulher chorando Quis saber qual a razão Foi a ter feita de veja a cruz do estradão Quem matou o teu filho Foi o bom do meu peça Lá pra viva da teoria Lá pra venda do teu filho Levanta o lugar do seu margem Quando chego na porteira Até lembro a sua imagem O seu rosto tão triste Mas parece uma mensagem Aquele rosto brilhante Aquele rosto brilhante Desejando me guardar A luzinha de estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não me esqueço jamais Nem que o meu gato Escolhe que eu precise ir atrás Desse pedaço de chão Belante eu não tô mais